Eu vi você, talvez gostei, o coração tá ferido Mas foi você que consertou e tornou tudo bonita Não sei quem com a nossa história Desse amor que me apavora Nunca te deixei sozinho Só me abraça e sente o meu carinho Me dá seu amor Me torna um milagre que eu sou Me abraça até sentir o amor Sou passado, presente, o que for Sou seu amor Você vai perceber o motivo de eu te querer Esquece os planos e me deixa crescer Te amar é a razão do meu viver Você vai perceber Eu tenho você E já amei Coração tá tranquilo E em você Eu pude ver Você é meu paraíso Não prometo que irei ficar Mas nesse tempo eu posso te amar A sua vida A sua vida eu quero mudar E assim vou te fazer Me dá seu amor Me dá seu amor Me torna um milagre que eu sou Me abraça até sentir o amor Sou passado, presente, o que for Sou seu amor Você vai perceber Você vai perceber O motivo de eu te querer Esquece os planos e me deixa crescer Te amar é a razão do meu viver Você vai perceber Nem todas as histórias lidas por mim Chegará aos pés do que sinto por ti Nem o mundo inteiro vai poder me ouvir Só consigo dizer pra você Eu me lhegritando 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É amissão